Deixe de lado Que a vida assim será vital para o seu coração É que cada experiência se aprende a uma missão Eu sofri por amar assim, não dediquei, mas foi tudo em bom Pra quem se lamentar Sem sua vida pode encontrar Que te ame com toda força e a dor É assim que combinar Tente lutar, tente lutar Não se abater Não se entregar Pra quem te merecer Não tô dando nem vendendo É como o ditado de O conselho é pra te ver Feliz Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo está Pega a cabeça Espante o mal Que a vida assim será vital para o seu coração É que cada experiência se aprende a uma missão Eu sofri por amar assim, não dediquei, mas foi tudo em bom Pra quem se lamentar Sem sua vida pode encontrar Que te ame com toda força e a dor E assim sucumbirá E assim sucumbirá Parado Tente lutar, tente lutar Não se abater Não se entregar Pra quem te merecer Não tô dando nem vendendo É como o ditado de No conselho é pra te ver Feliz